O Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, realizam nos dias 19, 20 e 21 de junho o Congresso Internacional Corte Suprema no Direito Comparável. O evento vai reunir representantes de nove países, Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Peru e Reino Unido, para discutir os filtros recursais e o papel institucional das Cortes Supremas. Os debates serão presididos por ministros do STJ e vão contar também com doutrinadores internacionais e nacionais e docentes de universidades estrangeiras. Os interessados em participar podem se inscrever no site do Tribunal.